E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Dando continuidade às nossas receitas natalinas, hoje nós viemos com o tradicional pernil. Um pernil assado, que é uma maravilha, com acompanhamento de batatas rústicas, que é divino. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero que você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar o seu like, deixar a sua sugestão de receita, suas críticas, seus elogios, que isso é muito importante pra gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que já é inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que isso nos ajuda muito também, ok? Aí sim, nós vamos iniciar nossa receita. Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes. 100 gramas de bacon picadinho. Tempero de sal e alho. Utilizamos 3 colheres rasas de sal e 6 dentes de alho triturado. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Primeiramente, nós vamos fazer furos com uma faca mais larga no nosso pernil, porque nós vamos recheá-lo com bacon. Então vamos lá, ó. E esses furos também vão ajudar também na absorção dos temperos, ok? Ó, vamos virar o nosso pernil. Olha que maravilha de peça, pessoal. Ter um açougueiro de confiança é muito importante. Olha, que peça maravilhosa. Agora, pessoal, olha aqui. Vamos colocar pedaços de bacon. Observem que eu piquei eles menores, para ficar mais fácil de introduzi-los no nosso pernil. E ele vai dar aquele sabor especial, defumado na nossa receita. Olha aí, pessoal. Aqui nós vamos colocando aleatoriamente em pontos do nosso pernil, ó. Que na hora que ele for ao forno, vai cozinhar também. Vai dar aquela explosão de sabores. Ó, vamos colocando rusticamente, ó. Ó. Ok, pessoal. Introduzimos aqui, viramos a nossa peça. Agora vamos colocar alguns pedaços na parte superior, ó. Olha aí, pessoal. Olha, uma camada de gordura que ajuda no cozimento. Olha aí, pessoal, ó. O importante de usar uma faca mais larga é essa, que a gente consegue uma furação melhor, ó. Vamos colocando. É uma maravilha. Muito bom a época de Natal, a época de festas, né, pessoal? As comidas de Natal, as comidas natalinas são maravilhosas. Eu até coloquei uma enquete no Instagram perguntando às pessoas o que elas mais gostavam. se era ave, se era carne de porco. E o que mais teve lá a votação foi carne de porco. Mas é muito suculenta, né, uma carne de porco. Aí, pessoal, ó. Vamos colocar mais uma aqui. Então, já recheamos com o nosso bacon, ó. Toda recheada. Agora vamos com os nossos temperos. Vamos colocar o tempero de sal e alho. Aqui é a proporção de uma colher de sopa de sopa de sal para cada quilo de carne. Então, como nós temos três quilos de carne, nós temos três colheres de sal. Ok? Então, vamos colocar mais um pouquinho aqui e vamos espalhar sobre a parte superior, ó. Tá vendo? Viramos a peça. Vamos colocar a outra metade sobre a nossa peça. E vamos espalhar também, ó. Informemente. Bem espalhada. Vamos colocar a pimenta do reino, ó. Vamos espalhar também, ó. Vamos colocar o chimichurri. Metade dele na parte de baixo da carne. Ó. Viramos. Vamos colocar a outra parte de pimenta do reino. Espalhar. Vamos colocar o chimichurri. Espalhando também toda a extremidade da carne. Agora, pessoal, não pode faltar um limãozinho. Carne de porco, pede um limãozinho, ó. Pra ajudar na absorção desses temperos, ó. E agora, dando aquele toque especial, vamos colocar o vinho branco seco. Ó. Massageando a carne, ó. Aqui vai dar um sabor especial na nossa receita. Olha que aroma, pessoal. Ó. Agora, vamos colocar o cheiro verde. Vamos virar a nossa peça. Colocar o restante do cheiro verde. Olha aí, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos transferir esse pernil pra um saco plástico. E voltamos. Então, pessoal, observem. O nosso pernil já tá num saco plástico limpo. Vamos agora acrescentar o restante da salmoura. E o restante do alho que ficou no tabuleiro. Olha aqui, ó. Aí, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos amarrar o nosso nosso pernil, ó. Vamos dar um laço nele aqui. E vamos deixá-lo marinando durante 24 horas dentro da geladeira. Olha aí, pessoal. Vamos deixar marinando dentro da geladeira durante 24 horas. E voltamos assando essa maravilha. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, passados as 24 horas, agora vamos tirar o nosso pernil do saco plástico e transferir para o tabuleiro, ó. Um cheiro maravilhoso, pessoal. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Que peça maravilhosa. Aqui, agora, o que nós vamos fazer? Colocar em volta as nossas batatas. Olha aqui. porque essas batatas vão cozinhar junto com o pernil. Vamos espalhando ela aqui, ó, ao redor porque elas vão cozinhar. Ó. Ok? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aquela marinada sobre o nosso nosso pernil e sobre as nossas batatas, ó. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir o nosso pernil um papel alumínio onde nós vamos deixar cozinhando. Agora, pegamos o papel alumínio, ó. Olha aí, pessoal. Cortamos ele e agora nós vamos selar todo o tabuleiro com o nosso papel alumínio, ó. Pra não deixar o vapor sair de dentro do nosso cozimento, ó. Ok? Agora, nós vamos levar ao forno que já está pré-aquecendo a 180 graus. Vamos deixar em torno de uma hora e meia duas horas ver a consistência da nossa carne e voltamos retirando o papel alumínio. Vamos lá. Então, pessoal, passado duas horas e meia vamos abrir o nosso pernil. Ó. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Cuidado quando for tirar o papel alumínio porque é muito quente. Ó. Agora, vamos ver como está o cozimento. Ó. Que maravilha. Ó. Que maravilha. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o papel alumínio, tirar um pouco desse caldo e voltar o nosso pernil pro forno agora pra grelhar, pra ele dourar. Aí nós voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, deixamos grelhando. Observem a maciez da nossa carne, como que ela está macia, suculenta, as batatas. Ó. Cozidinhas, ó. Agora, nós vamos preparar o nosso prato e degustar essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. É a hora de degustarmos essa maravilha. Vamos fatiar um pedaço. Ó. Suculência dessa carne, pessoal. Ó. Olha que maravilha. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Que pernil maravilhoso. Vamos pegar uma batata. Ó. Olha, pessoal, que maravilha, Ó. A suculência. Ó. Ó, que maravilha. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos o nosso prato. Vamos lá. Uma fatia do nosso pernil. Ó. que tá desmanchando, ó. Olha aqui, pessoal, desmanchando. Um pedaço da nossa batata. Ó. Cozidinha. Ó. Agora, vamos degustar a nossa receita. que maravilha e bom apetite. Então, pessoal, o que acharam desse pernil suculento recheado com bacon? É uma maravilha, não é, pessoal? É um típico prato natalino. fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de finalizarmos, deixe seu like nos nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, que você vai estar nos ajudando muito, ok? Mas agora, feliz Natal, feliz ano novo, que 2022 seja repleto de realizações, paz, saúde, e o resto a gente corre atrás. É um breve, pessoal, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!